Saudações do Brumega pessoal, estamos aqui com mais um Unbox, dessa vez do Mr. Freeze da Iron Studios 1 para 10, que acabou de chegar. Eu estou preocupado porque ela veio aberta e um barulhinho quando eu peguei na caixa, mas torcendo para quando abrir não ter nenhuma surpresa. Olá pessoal, estamos aqui com mais um canal aqui do Unbox. Mais um canal ou mais um vídeo? Mais um vídeo. Certo. Então vou abrir bem aqui onde ela já estava aberta. De baixo para cima. É. Mas todo mundo faz de cima para baixo. Não, mas quando eu tiro aqui, ela já está em pé. É, está em pé. Então está aqui. Bem, acho que o barulho devia ser aquele pedaço de papelão que está dentro da caixa. Tomara. Então está aqui uma caixa pequena de uma peça simples, básico. É, não tem isso. Mr. Freeze. Arte. Foto da capa, logo da Iron. Vamos lá ver como é que fica essa peça. Mas papai, se a caixa é básica, onde é que está a maquiagem de base? É engraçadinha você, né? Vamos lá. Caixa básica. Ah, está básica. Então vamos ver, você já aprendeu? Iron Studios. Para cima. Agora já estou mais tranquilo, porque já descobri de onde que era o barulho. A princípio, essa peça não viria para a coleção. Mas, como é uma peça pequena que não vai ocupar muito espaço, vai ficar ali junto dos outros vilões do Batman, né? Espaço e dinheiro, problema de todo colecionador. A falta dos dois é terrível. E abrindo aqui, o que é que nós temos? Como ele é o senhor frio, a base é simulando? Frio. Gelo. Ah, de gelo. Aqui, uma base bem pequenininha, não vai ocupar muito espaço. Essa resina translúcida aqui, para dar o efeito do gelo. Legal. E aqui está... O Mr. Freeze. O Mr. Freeze. Deixa eu ver. Eu queria ver no Rio de Janeiro. Hã? Eu acho que não aconteceu nada. Victor Freis. Ele tem alguma frase de efeito? Frase de efeito? Não. É, não tem que ter nenhuma falha na pintura, mas, como eu falei, é uma peça simples, pequenininha, só mesmo, para completar a galeria dos vilões do Batman. Encaixar? O que ele encaixa aqui? Eu acho que é mais ou menos... Eu não estou achando um buraco para espino, não. Será que é aqui? Ah, achei, achei, achei. Aí mesmo. Tem um buraquinho ali. E aí? E aí? É, ele pisa ali na parte do gelo. E fica aqui na frente. Ó, papai. Hum? Se uma pessoa congelar ele, ele vai ficar congelado? Ele não fica congelado. Isso aqui é justamente para ele poder ficar aí dentro, no frio que ele precisa para sobreviver. Tá? Então é isso aí. O Sr. Frio. Iron Studios, 1 para 10. Mais uma coisa? Então tchau, pessoal. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E daqui a pouco eu volto fazendo um review mais próximo da peça. Falou? Tchau. Tá aí. Uma peça simples, pequena, para completar o set de vilões do Batman. Beleza? Então, falou, pessoal. Até o próximo vídeo. Eu vou lhe tchau duas vezes? Sim. Ah. Dá para cortar esse último? Não. Tchau. Tchau.